E aí nerds, cinébulos e tatuados, como é que vocês estão? Vocês estão bem meus queridos? Hoje vamos falar sobre a série da Porta dos Fundos, a série que a Porta dos Fundos trouxe para Paramount Plus lá na querida Amazon, você pode, você não é assinante ainda da Amazon, olha, é R$ 9,90, se inscreve lá na Amazon e tem a série As Seguidoras dirigido e produzido pelo Porta dos Fundos. As Seguidoras conta a história com a Maria Boo, que ela é uma influência digital e serial killer. Na história, a nossa influência digital consegue relembrar o seu passado e consegue começar a assassinar pessoas com sua cunha de açougueira, olha o spoiler. E dentro dessa cunha de entre ser uma influência digital, fazer stories, ganhar seguidores, perder seguidores, outras pessoas se envolvem nessa história e fazem até podcast, coisas que a gente faz. Eu me senti dentro, a série é seis capítulos, maravilhosos. A gente já recebeu aqui no canal o Diego Braga, que participa dessa série, a série é muito bem feita, produção, o roteiro, muito incrível. Gente, a fotografia de primeira qualidade, coisa de primeiro mundo, a preocupação com as cores, o roteiro, a trilha sonora, é uma série que você consegue assistir, ó, direto, direto. Você pega a pipoquinha ou então aquele cortezinho de carne gostoso que você molha assim na manteiga e come aquela carne mal passada assistindo série. Brincadeira, tá? Mas é uma série divertida, é uma série enigmática que deixa pontas soltas, que faz você entrar no jogo de achar ou não achar se ela vai ser descoberta ou não vai ser, o que é que ela vai fazer pra ter artimanha, a jogada que ela usa entre esses meios termos. O roteiro tá muito bom. A produção tá incrível, pra ser uma produção pandemia, foi todo o cuidado que eles tiveram pra ter uma produção de pandemia, gente, né? É incrível ver o cuidado que ele teve. Tem até youtuber também, me chama no próximo temporada, que eu vou adorar fazer parte, ó. Chama um nerd tatuado pra participar das seguidoras, que eu quero ser o seguidor morto. Mas o roteiro coloca algumas colocações também, como pessoas stalkers, pessoas que querem só subir de fama. Você não é ninguém, é quando você se estoura, as pessoas se idolatram, que as pessoas idolatram os seguidores, pessoas famosas no TikTok, pessoas famosas no YouTube. Traz um lado também de como as digital influências veganas são pessoas falsas também. Tem todo esse quê de perguntas dentro da série. É como eu sempre falo aqui, é uma opinião minha. Se você quer assistir, eu digo assista. Tá lá na Paramount, na Amazon, você assiste. Rapidinho você assiste e você vai gostar. Triga sonora, fotografia, personagens de dentro, a comunicação, o roteiro tá muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo rápido pra falar dessa série. Assista as seguidoras lá na Paramount. Vocês vão curtir muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. Se inscreve no nosso canal e segue o Nerd lá no Instagram. Se você puder, apoie o Nerd no picpay.me barra Nerd Tatuado. Ou então, contato, arroba, nerdtatuado.com.br Doando qualquer valor. Você já ajuda a gente a trazer. Nós não recebemos de YouTube. Nós não somos monetizados. Nós fazemos por amor. Então nos ajuda a continuar a fazer esse lindo conteúdo. É trabalho, é produção, é roteiro, é assistir. É trazer coisas pra vocês aqui. Valeu, galera Nerd. Que a força esteja com vocês. Fomos. Tchau. 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 Tchau.